Música Preciso de você Assim como eu Preciso de respirar A maresia O cheiro doce Que bela do mar Doce que vem lá do mar Eu sou nascido aqui Parido nessas praias De coqueiras De areias Brancas Onde a vista não vive em jamais Vista não vive em jamais Não me peça Dengueio Pra ir embora Pro sul Meu cavalo marinho Se quer sabe onde é sul E viver Sem viver É chato Eu não quero meu tempo De jeito nenhum Não arrisco o meu tempo O dinheiro é bom Aqui a minha vida É boa Com os meus amigos Tanto eu devo sem pagar Eu como São jovem E pescar Quase o céu São Jorge e Tensilhaos São Jorge e Tensilhaos Preciso de você Assim como eu Preciso de respirar Amarecer o cheiro Doce que vem lá do mar Doce que vem lá do mar Eu sou nascido aqui Parido Nessas praias De coqueiras De areias Brancas Onde a vista não vive em jamais A vista não vive em jamais Não me peça Não me peça tempinho Pra ir embora pro sul Meu cavalo marinho Se quer sabe onde é sul E viver Sem viver É chato Eu não quero O meu tempo De jeito nenhum Não há risco Eu vivo Com o dinheiro Aqui a minha vida É boa Eu tenho os meus amigos Tanto eu devo sem pagar Eu como Que pesca Quase o céu São Jorge e Tensilhaos 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 Tchau.